Bom galera, tem muita gente na rua, vou nem mentir que eu tô com vergonha E hoje eu vou apresentar pra vocês Carcavelos É uma das ondas mais conhecidas, mais famosas aí de Portugal É uma onda que a galera de Lisboa surfa Que no inverno tá sempre craudiado E hoje eu vou apresentar pra vocês Pra vocês que não viram o vídeo da parafina Vou deixar o link aqui no card Parafina pra bodyboard Bom galera, eu tô morrendo de vergonha Eu tô sempre achando que as pessoas estão me olhando eu gravando E bom, tô bem encostadinha aqui no forte Tem um forte aqui na praia de Carcavelos E esse forte aqui não é um pico, acho que nem um lugar legal pra você entrar Porque tá cheio de pedra Cheio de pedra Hoje como o mar tá muito pequeno, eu vou entrar também É pra mostrar pra vocês aqui pertinho no forte Eu acho que fica bonita a imagem Eu já vim aqui nadando também É sempre legal Depois eu vou dar uma remada ali mais pro meio da praia Pico ali dos bodyboarders Vou tentar dar umas fadinhas Tá bem pequenininha uma hoje Ontem eu peguei umas ondinhas A galera da Van Life Media fez altas filmagenzinhas iradas A galera da Van Life Media fez altas filmagens Não peguei lá tantas ondas boas assim Mas o mar tá virado A onda contém um tamanho É uma onda que você precisa de uma remada muito forte Então tinha onda que eu dava um gás pra tentar entrar e não conseguia É normal, é natural aqui na praia Mas tinha altas ondas mesmo Tava difícil você encontrar onda Mas também é legal até pra vocês perceberem que nem tudo são rosas Às vezes a gente vê assim um vídeo de bodyboard E vê a galera quebrando e tudo Mas muitas vezes ali a galera fica horas e horas pra pegar uma onda boa Principalmente em pico assim que nem Carcavelos Tem muita corrente Tem que ficar remando pra lá e pra cá É um beat break né Então embora que esteja cheio de pedras A onda é um beat break E esse tipo de onda ela é bem complicada Pra você estar no lugar certo na hora certa Porque tem muita Mas aqui tem muita corrente mesmo galera Tô falando assim parece que eu tô tirando onda Quando uma tá grande tem mais corrente ainda É na entradinha do rio do rio Tejo Acredito que por isso também Faça com que fique mais corrente ainda Eu não sei, é uma pergunta Se vocês souberem me responde que eu quero saber também E a onda é a onda animal Assim é uma das minhas ondas favoritas aqui em Portugal Com certeza É um pico que é muito acessível também Porque quem vem de Lisboa tem comboio Comboio é trem tá Mas bom, eu vou parar de falar e vou entrar E depois eu vou falando mais coisinhas legais lá dentro da água E rataria Vou nem molhar o cabelo Ficar com o peito tirado Sabe a parada que eu acho que irado aqui em Portugal São os castelos Parada assim meio wow Que no Brasil a gente não tem né Que tipo dá um charmezão com o pico Imagina, tu surfar do lado de um forte Na real parece ter uma parada meio castela assim Se liga Não sei, eu não sou muito dessa parada de arquitetura Então galera aí da arquitetura vai ficar aí então É um pico que rola mais no inverno né No verão assim é muito raro dar Então é uma onda que basicamente vai surfar no final do ano No começo do ano No meio do ano, na época do verão aqui na Europa Caraca, é tipo, parece uma lagoa inacreditável É uma onda de inverno galera Inverno e inverno europeu tá Não é o inverno do Brasil ou de outro lugar não No verão aqui é basicamente flat Praia fica também completamente diferente Porque fica tipo milhões de pessoas tomando sol Mas é tipo assim Não dá pra andar No verão eu também não costumo vir Porque tem muita gente Eu gosto de um picozinho assim mais sussa né Sossegado Parecendo as ondinhas Eu acho que deve estar pequeno mas divertido Ontem eu peguei altas ondas aqui Com a galera da Van Life Productions Eu não, meu inglês é cachorro tá galera Productions Productions Galera da Van Life Produções Mas bom, vou deixar o link deles aqui embaixo Galera é parceirona do canal Lá no Instagram eles postam altas imagens Então você que também curte bodyboard, surf, esportes com onda Eles estão sempre postando coisas Estão atrás das ondas viradas aqui em Portugal Vocês querem acompanhar aí um pouquinho do potencial português de ondas Segue lá eles no link tá aqui embaixo, tá bom? E também não esquece de se inscrever aqui no canal né E dar aquele likezinho maroto E deixar o comentário aqui também Se vocês estão curtindo os episódios Sempre que eu posso eu tô aí embaixo respondendo Tá vindo onda Peraí Opa 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 Tá marolinha o mar Mas sempre é divertido aqui Sempre rola umas boazinhas Umas boazinhas que dá pra brincar 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 Aqui é o outro lado da praia, muito marola. É incrível, que ontem eu tava filmando com a galera da Pan Life, que tem altas ondas mesmo, mas já baixou bastante, então a previsão é super importante, tá de olho aí na previsão, faz uma diferença gigante. Hoje aqui não tem nada, tem ondas dos picos que tá dando altas ondas hoje. Aí vocês perguntam, Bela, e por que tu não teve esses picos pegando altas ondas? Porque eu tô fazendo um vídeo pra vocês, né galera? Então deixa o like, dá essa moralzinha que torna a galera onda bela. Logo mais aí vai ter umas promoções lá no site da Pride, que é o meu patrocinador. Quem for onda bela aí vai ter uns descontos, vai ter umas paradas legais. Vocês estão pensando em comprar prancha, pé de pato, equipamento? Se quiserem logo comprando, podem irem comprando também. Enviam aí pra todo lugar do mundo. Aí uma dica pra quem quer comprar prancha, quem quer comprar material, quem quer comprar capa de bodyboard, pé de pato, tem tudo lá. Vou tentar pegar mais um ou outra, porque o negócio aqui tá difícil. Mas é sempre legal que eu tô na água, eu me amarro. Mesmo que for marola, o que for, eu tô... Eu sou mesmo apaixonada. Acho que o mar, ele tem esse poder assim de revitalizar o espírito. Uou! Ai, tô babona. É o frio. Pau cara! Bruna, tudo bem? Tá curtindo o da bela? Claro que sim, tô a adorar. Então, ainda há pouco tempo vi a tua dica de não pôr o ex aqui. Mas já fui tarde. Ainda tô pra tirar algum tempo, realmente. Isso aqui fica um bocadinho mais. Dá pra tirar com um secador. Exato. Secador, um paninho já dá. Ó, estão umas ondas assim porreirinhas até. Ó, vou pegar umas ondas. Olha o porta bela. Mas ó, vou tentar pegar o marola. Bora marolinha! Não lembrando também que vocês que quiserem surfar aqui em Carcavelos ou em Portugal ou em qualquer pico do mundo. Sempre bom olhar a previsão. Tentar perceber também assim pro seu nível de surf. Se vai tá bom ou se já vai tá perigoso. Que Carcavelos é um pico que tem muita corrente. Se você não tem uma remada muito forte. Não tá afiado assim na remada. Não é um pico assim tão seguro pra surfar quando tem umas ondas. Mas nesses diazinhos assim é sempre engraçado. É sempre legal. Eu vou sair agora e vou finalizar o episódio. Espero que vocês tenham curtido. Sempre bom estar com vocês. Beijão e até a próxima! Tchau, tchau!